E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês Hoje aqui na pista do Sevida Local onde fizeram uma reforma, ainda não está pronto Não está entregue a pista ainda Se você não viu o vídeo como ficou, o vídeo está disponível aí no e-card Você pode conferir o vídeo que a gente fez aí, que mostrou como está a pista E agora eu estou colando aqui na sessão do Sevida Vai rolar uma sessão com os menores lá do Rio de Janeiro Belo está aí, o Alice Belo, junto com o filho dele, o Mateusão E vamos que vamos mostrar pra vocês aí como vai ser esse dia Então fala com nós, deixa o like desde agora E se inscreve no canal se você não for inscrito E vamos que vamos, que já estamos trombando aqui, ó Trombamos Já logo o Belo aqui, ó Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá rapaziada Fazer uma sessãozinha hoje? Eu estou meio fodido, né? Eu estou todo dolorido agora, vamos tentar filmar uma lá Demorou, demorou Olha lá, os menores estão lá, seu filho está lá, o Mateus Vou pegar uma chave aqui no carro aqui pra apertar o truque Demorou, é nóis Vamos lá então, hoje vai sessão com o pessoal do Rio aí Belo o filho dele, Belo pra quem não está ligado Fala-se, Belo é profissional de skate E tem o filho, o Mateus, que está dando um rolê muito pesado Se você não viu o vídeo, está disponível também aí no card É um vídeo que a gente fez lá no Rio de Janeiro Uma sessão de rua com os menores Mike Dias, Denis Silva Mano, confere que o vídeo está bem da hora E agora vai ser uma sessãozinha aqui no Sevilla Partiu! Olha rapaziada, seguinte, estamos aqui com todo o pessoal do Rio de Janeiro aí Cazuza Qual o seu nome é casuza, é apelido Apelido Apelido, fala aí Calma aí Fala rapaziada, meu nome é Wallace, meu apelido é Belo, sou lá do Rio de Janeiro Trouxe a creche aí do RJ, a molecada pra andar Vamos fazer uma sessão aí pro canal, RB Skate Acho que vai ser bem divertido, vamos que vamos É o time do Matheus João, mas é apelida Gordão E você? Fernando Isso aqui é o Good Guy, parece ser o Good Guy É, me chamam de irmã do Good Guy Tem que mandar o Good Guy, bota a cabelinha igual Igualzinho o Good Guy, tá cabelinho, tudo mesmo naipo Cadê o Good Guy, não veio? O Good Guy não veio? O Good Guy não topou de vir ali Ah, parei querer E aí galera, eu sou o Cazuza Sou lá do RJ Esse é o galã do bonde Vim aí pra dar um molé de skate aqui, tampo limpo com a galera Valeu E você aqui? Eduardo Qual é o seu nome? Eduardo Eduardo Vai dar umas tricas aí? É, bom Ok Tchau Tchau Vamos lá! Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti